Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com a última Wallbox do ano, Wallbox de dezembro A última caixinha a gente cria uma expectativa maior Então vamos ver o que veio na minha caixinha, o que eu achei E é claro, me deixem saber o que vocês acharam no final do vídeo, tá? Vem comigo! Bem, não é segredo pra ninguém que eu não tô tão satisfeita com a Wallbox Nos últimos vídeos eu tenho falado isso No último vídeo eu ainda levantei a questão da extinção das caixinhas temáticas E o quanto eu fiquei insatisfeita com isso Pra você entender um pouquinho melhor sobre isso Que eu não quero falar sobre esse assunto em todos os vídeos Assista o vídeo da Wallbox de novembro Onde eu explico o que aconteceu e qual que é a minha opinião a respeito disso, tá? E deixa aqui nos comentários qual a opinião de vocês a respeito da extinção das caixinhas temáticas Vou deixar aqui no box de descrição o link do vídeo de novembro Bom, a caixinha tá aqui Agora eu venho nessa caixinha assim, ó Todos os meses a mesma caixinha É uma caixinha de material reciclado Ai, ai Assistam os vídeos pra vocês entenderem realmente o que aconteceu Não tem mais a caixinha temática Não tem caixinha bonitinha pra mostrar pra vocês Então vamos ao conteúdo da caixinha, né? O que veio na caixinha Que o que resta é isso Bom, caixinha não é temática mais Mas tem o manual O tema dessa caixa é tempo de renovação Que vem no clima, né? De finalização de ano, início de ano Fechamos um ciclo e iniciamos outro Aqui no manual tem algumas dicas pra nova estação do ano Dicas do que fazer com a caixinha horrível que tá chegando ultimamente E, como sempre, resumo de alguns dos produtos que podem vir na caixinha E aqui no final tem a lista dos possíveis produtos que você pode receber na sua caixinha Com os valores de mercado Vamos para os produtos da minha caixinha Vou começar por um produto que, na minha opinião, onou bastante com o clima de fim de ano De verão, de férias de verão É o Pó Sol da Jeitor É um hidratante corporal Pó Sol Ele promete pele fresquinha daquele jeito É um produto dermatologicamente testado E, já senti aqui, ele tem um cheiro bem forte de cânfora Ele é um produto canforado Que é apropriado realmente pra seu Pó Sol Quando sua pele fica mais sensibilizada Algumas pessoas exageram e chegam a queimar a pele Esse é um hidratante recuperador da saúde da sua pele Pó Sol E essa embalagem aqui de 200ml Custa R$39,90 Um preço até bem mais baixo em relação aos produtos para o rosto dessa marca Aliás, já tem vídeo de produtos faciais que eu recebi de jeito ou nas caixinhas Tá? Aqui há uns vídeos atrás Eu deixo aqui no box de descrição Ou pode ir procurar nos vídeos anteriores que você vai encontrar, tá? Outro produto que veio é extremamente condizente com essa época do ano É um produto que eu nem sabia que essa marca produz produtos que não são capilares Que é a Jat Janine Professional E veio aqui um bumbum firme em creme É um produto específico para a área do bumbum e das pernas Tem manteiga de cupuaçu, extrato de guaraná, óleo de rosa mosqueta, gengibre com açafrão Se eu não me engano aqui ele promete um pouco de firmeza da pele Claro, uma super hidratação nessa região E é claro que nessa época de férias de verão Que todo mundo tá aí em busca de águas pra se refrescar É um produto que é bem condizente com essa época do ano E esse produto aqui para a região do bumbum custa R$149 É o produto mais caro da caixinha E só ele já ultrapassou bastante o valor da caixinha Aqui para o corpo também eu tenho a Fragrant Body Splash Conforto e Bem-Estar da linha Se Cuida Spa de Tigo Cosméticos Ela é para todos os tipos de pele É um pós-banho, é um body splash, né? Aquele cheirinho bem fresco para você borrifar no seu corpo após banho Ou quando você vai dormir para ficar com aquele cheirinho gostosinho no seu corpo E promete hidratação aqui também Deve ter algum ingrediente nessa água que dá uma hidratação na pele Ele é de flor de maçã e baunilha Eu imagino que vai gostar dessa fragrância São 100ml Tigo Cosméticos Eu já recebi produto, se eu não me engano, para cabelos dessa marca Na Glambox Esse produto custa R$39,90 Para o rosto, eu recebi aqui um produto da The Skin Soul É uma marca que eu já conheci em Glambox Já provei e aprovei produtos dessa marca E esse aqui eu achei bem interessante É o Finishing Elixir Ele tem óleo de rosa mosqueta Ácido córdico E extrato de beterraba Todos esses produtos, até onde consta o meu conhecimento Tem ação clareadora Então eu vou gostar bastante de usar esses produtos Ele acelera o processo de regeneração da pele Promove hidratação intensa e profunda Atenua cicatrizes, manchas, rugas e linhas de expressão Tem tudo para dar certo A combinação Eu vivi esse produto aqui A The Skin Soul Já é uma marca que eu conheci da Glambox E tem resenha Se não tiver aqui no canal Tem resenha lá no blog e lá no Instagram dela, tá? Por último, vem um produto de maquiagem Nessa caixinha aqui super fofa Da McCurry Porque maquiagem é a cereja do bolo Não testamos em animais É uma embalagem bem bonitinha, bem candy aqui Assim, gostei da embalagem E veio esse batom aqui É um batom líquido mate Doze horas Promete uma fixação extrema aí E a cor veio bem bonita Mas eu confesso que Não sei, eu quase não uso cor tão intensa assim Uma cor muito bonita Essa cor aqui é a Sagu, tá? Ó Um vinho bem intenso E esse batom custa R$31,00 Ah, o Elixir da The Skin Soul Custa R$69,99, tá? E o batom R$31,00 Bom, totalizando os valores Da minha caixinha Essa caixinha vem no valor de R$329,79 Que é super além do que é pago na caixinha Eu tenho que ressaltar um ponto nessa caixinha Um ponto positivo para a Wallbox Que vocês repararam que eu não recebi produto para cabelo esse mês? Sim Tanto a Glambox quanto a Wallbox Quando você assina Você responde um questionário Identificando o seu perfil Então você coloca qual o seu tipo de pele Qual o seu tom de pele Qual o seu tipo de cabelo O que você quer arrumar no seu cabelo Quais são os maiores problemas que você tem Com cabelo, com pele, com rosto Que tipo de maquiagem que você gosta de usar Se você gosta de tons nude De tons mais extravagantes Esmalte Mesma coisa Então é um questionário extenso Para identificar exatamente o seu perfil Para que a escolha dos produtos Seja o mais Apropriado possível Para o seu perfil Para o seu gosto E o que que acontece? Eu recebo as duas caixinhas Glambox e Wallbox E eu estava com um acúmulo De produtos capilares aqui As duas caixinhas Me oferecem o questionário Para eu responder Mas é mais fácil Direcionar a Wallbox Na Wallbox Eu posso responder Eu prefiro receber Produtos capilares Com maior incidência Eu prefiro receber Produtos capilares Com uma frequência menor Eu prefiro receber Produtos de maquiagem Com uma frequência maior ou menor E como eu estava com esse acúmulo De produtos capilares Eu mudei o meu questionário Na Wallbox E disse que eu preferia Não receber com muita frequência Produtos capilares E isso eu fiz No mês passado E esse mês Eu já vi a mudança na caixinha Não veio produtos capilares Não significa que eu não vá receber Produtos capilares Significa que eu vou receber Com uma frequência menor Do que os outros E de ter feito Da mesma forma Quando eu achar Que eu tenho produtos De mais corporais Eu posso mudar O questionário E quando eu quiser Menos maquiagem Que eu acho que isso nunca Vai acontecer Eu posso mudar também O questionário Nesse sentido Nesse ponto A Wallbox É melhor Do que a Glambox Tá? Não vou negar isso É mais fácil Você direcionar O questionário Na Wallbox Mas Eu tenho que dizer Que eu tenho uma queda maior Pela Glambox Bom gente Vamos pra seleção Desse mês Eu realmente acho Que vários produtos Aqui vieram bem de acordo Com a estação do ano Com a situação Das férias De verão Eu achei que Houve uma adequação Muito boa Tanto com o meu perfil Quanto a época do ano Os produtos Que eu recebi Esse mês Eu acho que foram melhores Do que eu tenho recebido Nos últimos meses Mas não desmancha A minha decepção Com a extinção Das caixinhas Eu ainda tenho Algumas caixinhas De Wallbox Pra receber E eu vou analisar Até o fim Pra ver Se vale a pena Ou não Continuar Com a Wallbox Caso você Queira assinar A Wallbox Tem cupom de desconto Aqui no box De descrição Do vídeo E claro Dá uma olhada Nos outros vídeos Da Wallbox Pra vocês analisarem Se vocês gostaram Das caixinhas Que eu tenho recebido E assim avaliem Se vale a pena Receber aí Tá? Bom Em breve eu venho Com a caixinha Da Glambox Tô aguardando A minha Glambox De dezembro chegar Espero que eu fique Super feliz com ela Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Gente No canal Eu sempre venho Além das caixinhas Wallbox E Glambox Venho com dicas De beleza De cuidados Com a sua pele Com seus cabelos Com seu corpo Cuidado principalmente Com a sua autoestima Dou dicas De maquiagem Aqui De produtos Que eu acredito Que vale super a pena Você saber a minha opinião Seja ela positiva Ou negativa Aqui tem sinceridade Sempre Quando eu gosto Eu gosto Quando eu não gosto Eu não gosto E vocês ficam sabendo Com clareza Aqui Então se inscreve Nesse canal Ativa o sininho De notificações Pra sempre receber As novidades Do canal Agora no mês de dezembro Nós estamos com Três vídeos Semanais Se Deus quiser Eu vou fechar o mês assim Tá sendo difícil? Está Mas eu vou tentar Continuar com o meu Compromisso Com vocês Então No mês de dezembro A gente tem vídeos Segundas, quartas e sextas Às vezes atrasa Pra sábado Sim Mas tem saído Três vídeos Na semana Mas o nosso horário Normal Durante o ano É vídeo novo Toda terça E sexta-feira Então se inscreve aqui Que sempre tem novidades Aqui no canal Tá? Me siga também Nas outras redes sociais Os links estão todos No box de descrição Ou no banner Do canal E é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado Grande beijo Pra vocês E até o próximo vídeo Tchau